É isso mesmo, Tatu. A apreensão aconteceu na manhã de segunda-feira, dia 27 de maio, em Perobal. Ao todo, a equipe da Polícia Rodoviária Federal apreendeu, então, 20 kg de rachixe e mais 5 kg de comprimidos de êxtase, que foram encontrados, então, em um fundo falso de um veículo de modelo Ford Fiesta. A ação aconteceu quando a equipe policial abordou o veículo na rodovia PR-323 e solicitou ao condutor, que já havia se identificado aos policiais, para que se deslocasse até um local com cobertura para melhor condição de fiscalização no veículo, devido à forte chuva que estava no momento da abordagem. Durante o deslocamento, o condutor do carro acelerou o veículo e saiu disparado em direção a uma região de mata, às margens da rodovia. Logo após, abandonou o carro e empreendeu fuga a pé, em meio ao mato, não sendo mais localizado. A equipe da Polícia Rodoviária Federal, então, deu andamento na fiscalização minuciosa ao veículo, que, aparentemente, não possuía nada de ilícito. Porém, após verificarem o tanque de combustível, localizaram diversos invólucros contendo a droga. Ao todo, 20 kg de rachixe e 5 kg fracionados em comprimidos de êxtase foram retirados do tanque do carro. Segundo informações da PRF, a ocorrência foi encaminhada aqui para a Delegacia de Polícia Civil de Humoarama. No vídeo, é possível ver o momento exato em que os policiais tiveram acesso aos pacotes da droga, que, para a proteção da mesma, estavam bem embaladas em plástico e fita adesiva. Acompanhe no vídeo. Acompanhe no vídeo. Acompanhe no vídeo.